Um professor tem uma despesa mensal de 10% do seu salário com transporte. Então, como é que a gente escreve isso aqui na matemática? Olha só, eu quero escrever 10% do salário. É isso aqui, eu estou reescrevendo aqui em português, mas eu quero botar em matemática. Como é que eu faço? O 10%, eu sei que é 10 sobre 100. Olha só, o porcento significa por 100. Galera, esse porcento a gente fala tem o significado. E 10 dividido por 100, dá para a gente cortar esse zero com esse zero. 1 sobre 10 é 0,1. Então, eu sei que 10% é 0,1. Pessoal, isso aqui tem que pular direto na cabeça de vocês, né? Não vai perder tempo fazendo isso aqui. Viu 10%? Sabe que é 0,1. O do, galera, do português para a matemática vira uma multiplicação. Então, sempre que a gente tem uma porcentagem de alguma coisa, de, da ou do, isso aqui vira uma multiplicação. Então, do salário. Eu não sei quanto que é o salário do cara, eu vou dizer que é X. Então, ele está dizendo para mim que isso aqui, ó, é o gasto com transporte. Beleza? 0,1 vezes X é o gasto com transporte. Depois, ele diz que tem 30% do salário dele, né? 30% do salário é gasto com alimentação. Então, eu vou botar aqui assim, ó, eu tenho 30%, agora eu já sei que 30% é 0,3. Então, é 30% do, multiplicação, salário, que é X, que eu já defini. Então, isso aqui é o gasto com alimentação. Então, estou só fazendo minha tabelinha aqui para completar as informações. Legal, então paramos aqui, ó. No próximo mês, os valores desses gastos sofrerão aumentos de 10% e 20%. Então, guarda isso aqui um pouquinho, que eu já vou escrever, ó. Respectivamente, mas o seu salário não terá reajuste. Então, no próximo mês, né, vamos botar aqui assim, ó, isso aqui é o primeiro mês, tá? Primeiro mês. Ó, botei aqui o primeiro mês, agora eu vou para o segundo mês, que é o próximo mês. Então, no próximo mês, o meu salário vai continuar valendo X, porque o salário não houve reajuste, mas o transporte vai ganhar um aumento de 10%, ó. Por causa do, respectivamente, aquilo que ele falou primeiro, é o primeiro item, né? Falou transporte primeiro, então 10% é de transporte. Então, eu vou pegar esse valor aqui, galera, que é o valor do transporte. Esse valor eu vou aumentar 10%. Como é que a gente faz um aumento percentual? A gente já revisou isso aí, mas vamos revisar de novo. Aumento percentual. Tem aquela formulinha, né? Eu pego o valor que eu quero aumentar e multiplico por 1 mais a porcentagem que eu quero aumentar. Então, no caso, se eu quero aumentar 10%, eu tenho que pegar o valor e multiplicar por 1 mais 10%, que a gente já sabe que é 0,1%. Então, eu tenho que pegar e multiplicar 1 mais 0,1 por 1,1. Então, sempre que eu quero um aumento de 10%, eu pego o valor... Ó, deixa eu só escrever aqui, ó. O valor que eu quero aumentar, que o valor que eu quero aumentar é qual? É 0,1 vezes X. Esse é o valor do transporte. Então, esse valor eu vou aumentar, vou multiplicar por 1,1. Pronto, agora esse aqui é o valor do transporte no segundo mês. E o de alimentação? O de alimentação vai ter um reajuste de 20%. Então, esse cara aqui vai ter um aumento de 20%. E agora a gente faz a mesma coisa, ó. Deixa eu arrumar esse 1 aqui que tá feio pra caramba, né? Aqui e aqui, tá. Esse cara, eu pego o valor que eu quero aumentar, que é 0,3 vezes X. E eu aumento 20%. Pra aumentar, eu pego esse valor e multiplico por 1,2. Porque vai ser, ó, 1 mais 0,2. 1 mais 0,2 é 1,2. Então, tá aqui os aumentos. Então, vamos lá, ó. Vamos só multiplicar esse cara aqui. Como é que a gente faz essa multiplicação? Galera, 1,1 vezes 0,1. A gente pode pensar que o 0,1 é 1 sobre 10. Então, esse sobre 10, a vírgula vai andar pra esquerda aqui. Uma casa, ó. Então, eu tenho 1,1 vezes 0,1. A vírgula anda pra cá. Vai dar 0,11X. Então, esse aqui é o gasto com transporte no segundo mês. Agora, esse cara aqui, ó. Como é que a gente faz de cabeça? De novo, eu ignoro a vírgula. Vamos ignorar a vírgula, ó. Vai ficar 3 vezes 12. Galera, 3 vezes 12 é 36. Mas eu ignorei a vírgula. Como é que eu volto agora à vírgula? Eu conto a quantidade de casas depois da vírgula. Ó, tem 1, tem 2. Então, aqui tem que ter 2 também. Então, eu boto, ó. 1, 1 casa, 2 casas. 0,36. E o X volta pra cá. Então, vejam que esse é o novo gasto. E esse é o novo gasto da alimentação e do transporte. Beleza. Então, deixa esses dois valores aqui, ó. Com esses aumentos, as suas despesas com transporte e alimentação aumentarão em R$252,00. Então, vamos ver, ó. Quanto que era o meu gasto antes com transporte e com alimentação? Porque ele tá dizendo que o gasto total vai aumentar. Então, vamos ver, ó. O meu gasto antes... Deixa eu apagar isso aqui, ó, pra não ficar feio, ó. O meu gasto total nesse primeiro mês era 0,1X mais 0,3X, que dá 0,4X. Esse é o meu gasto no primeiro mês. E no segundo mês? Opa, não. No segundo mês aqui embaixo, ó. Pera aí. Aqui, ó. Esse aqui. O meu gasto agora é 0,11X mais 0,36X, que vai dar 0,47X. Então, vejam, ó. Eu tinha esse gasto com transporte e alimentação, passei a ter esse gasto. Quanto que aumentou de gasto aqui? Galera, o aumento dá pra fazer de cabeça, né? Aqui é como se fosse 0,40X e aqui é 0,47. Por que eu botei esse zero? Porque se eu quero comparar esses dois números, é importante que eles tenham a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Então, inventei esse zero. Dá pra ver que o aumento foi de 0,07X, ó. De 0,40 foi pra 0,47. Aumentou 0,07. Quem não consegue ver direto assim, galera, é só pegar o 0,47 e diminuir do 0,40. Fazendo essa subtração, ó. 7 menos 0 dá 7. 4 menos 4 dá 0. A vírgula continua alinhada. 0 menos 0 dá 0. Então, esse aqui é o aumento. Quanto aumentou de gasto do cara? Então, esse aqui é o aumento, ó. Na verdade, né? Esse aqui é o aumento. Então, peraí. Não, esse aqui, né? Porque faltou o X ali. Então, deixa eu botar esse aumento aqui, ó. É quanto aumentou. Legal. E ele diz que esse aumento foi de 252 reais. Então, eu posso dizer que esse valor que aumentou, que é 0,07X, isso é igual a 252. 252. Daí eu tenho essa equação, ó. Agora, vamos ver. O salário mensal desse professor é quanto? Ele só quer saber o salário mensal. E o salário mensal é o X. Então, eu vou encontrar o X aqui, ó. O X é 252 dividido por 0,07. Só que para ficar mais fácil, eu vou transformar o 0,07 em 7 sobre 100 é igual a 252. Então, eu posso fazer um calculinho aqui um pouquinho mais rápido, ó. Porque eu posso simplificar esse 7 aqui com esse 252. Ou então, eu posso fazer, não, não vou fazer isso, não. Vou levar multiplicando para lá e vou passar esse 7 dividindo. Então, vai ficar 7X igual a 252,00. Então, o X é 252,00 dividido por 7. Efetuando essa divisão aí, deixa eu fazer aqui rapidinho na calculadora, 252,00 vai dar 3.600. 3.600. Então, o salário do professor aqui, né, é um professor, né, 3.600, gabarito letra delta. E aí E aí Tchau.